Olá, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é Eric Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu quero partilhar com vocês a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos do 47 ao 54. Abra o seu coração para acolher a palavra de Deus. Naquele tempo disse Jesus, Ai de vós que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Vós servis assim de testemunhas das obras de vossos pais e as aprovais, porque em verdade eles os mataram, mas vós lhes edificais os sepulcros. Por isso, também disse a sabedoria de Deus, Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte uns e perseguirão a outros. E assim se pedirá conta a esta geração, do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disto a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tomastes a chave da ciência, e vós mesmos não entrastes e impedistes aos que vinham para entrar. Depois que Jesus saiu dali, os escribas dos fariseus começaram a importuná-lo fortemente e a persegui-lo, com muitas perguntas, armando-lhe desta maneira ciladas. E procurando surpreendê-lo em alguma palavra de sua boca. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor! No evangelho de hoje, Deus nos chama para que sejamos profetas. Aqui nós vemos um confronto entre Jesus e os religiosos daquela época, os escribas e os fariseus. Jesus coloca o dedo em suas feridas, apontando e condenando sua hipocrisia, seus erros, suas falhas, todas as injustiças que eles cometiam desde vossos pais. Por isso, eles se enfurecem e, de todas as formas, tentam encontrar algo para incriminarem ao Cristo e, assim, terem motivo para matá-lo. Mas Jesus tinha, por missão, denunciar as obras das trevas e, assim, aniquilar e destruir todo o poder do maligno. Jesus veio salvar a toda a humanidade e introduzi-la na luz. E esta, minha gente, é a missão do profeta. Anunciar, sim, a palavra de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, a sua salvação. Mas também denunciar o erro, a injustiça humana, o pecado que existe no meio de nós. E quando isto é feito, nos vem a perseguição. O discípulo não é maior que seu mestre. Se Jesus foi perseguido, assim também seremos nós. É por isso que Jesus nos diz, Aquele que quer me seguir deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir junto a mim. E os que, assim, se decidirem, receberão nesta vida pai, mãe, filhos, irmãos e irmãs, casa, família, porém com perseguição. Mas, além de tudo isso, minha gente, nós temos que focar em algo que está acima de todas as coisas. Que é a eternidade, o tesouro no céu. Algo que neste momento está além de nossas vistas, além do nosso conhecimento. Mas é algo que está escondido com Cristo. E somente Ele é quem pode nos dar e também nos revelar. Por isso, peçamos ao Senhor, a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, a inteligência, o discernimento, a ciência do Altíssimo. Para que, com toda coragem e destreza, nós preguemos a palavra de Deus, anunciemos o Evangelho de Cristo, o Evangelho que cura, que salva e que liberta. Que nós, assim, o pratiquemos e ensinemos o maior número de pessoas a, assim, também, o fazerem. Pois esta é a nossa missão, como batizados, como profetas, como filhos e filhas de Deus. Anunciar ao Cristo, que veio para nos salvar. Que se entregou por nós na cruz, mas que, ao terceiro dia, ressuscitou. E que hoje vive e reina no céu, à direita do Pai, junto com o Espírito Santo. Que nós possamos, neste momento, fazermos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus vos abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E pela intercessão da Virgem Maria. Amém. Amém.